Eu vou sorrir pra esquecer toda a tristeza Que persiste em mim, dentro do meu coração Não vou beber, mostrando motivo pra ela Eu não, que eu estou sofrendo por ela Essa dor da paixão Porque senão ela vai me judiar Vai sair batendo com a língua nos dentes Que fez o malandro se apaixonar Porque senão ela vai me judiar Vai sair falando pra Deus e o mundo Que fez o malandro se apaixonar O malandro é aquele que sofre calado Sem nada a dizer Não se vive só de alegria Mesmo no sufoco dá pra se viver Da cobra se extrai o veneno E do próprio veneno se cura a ferida Vou mostrar o meu belo sorriso Que é pra nega ver que eu tô de bem com a vida Da cobra se extrai o veneno E do próprio veneno se cura a ferida Vou mostrar o meu belo sorriso Que é pra nega ver que eu tô de bem com a vida Eu vou sorrir, eu vou sorrir Pra esquecer toda a tristeza Que persistia em mim Dentro do meu coração Não vou beber Mostrando motivo pra ela Eu não Que eu estou sofrendo por ela Essa dor da paixão Porque senão ela vai me judiar Vai sair batendo com a língua nos dentes Que fez o malandro se apaixonar Porque senão a malandres Ela vai me judiar Vai sair falando pra Deus e o mundo Que fez o malandro se apaixonar Malandro é aquele que sofre calado Sem nada a dizer Não se vive só de alegria Mesmo no sufoco dá pra se viver Da cobra se extrai o veneno E do próprio veneno se cura a ferida Vou mostrar o meu belo sorriso Que é pra nega ver que eu tô de bem com a vida Da cobra se extrai o veneno E do próprio veneno se cura a ferida Vou mostrar o meu belo sorriso Que é pra nega ver que eu tô de bem com a vida Eu vou sorrir, eu vou sorrir Behe-me-ha